Sejam bem-vindos a Bonito, um dos melhores destinos de ecoturismo do Brasil. Esse é o vídeo completo da região com todo o meu roteiro de 6 dias. Então vai ter muitos passeios incríveis, flutuações, grutas, rios, tirolesa, arvorismo, quadriciclo, trilhas, cachoeiras e muito mais. Ainda vai ter dicas de quando ir, onde se hospedar, os melhores restaurantes e é claro, todos os preços. Bora comigo? E chegamos no Mato Grosso do Sul. Minha primeira vez viajando aqui pra região centro-oeste. E vou começar esse vídeo com uma informação muito importante pra quem vai pra Bonito. Até existe um aeroporto em Bonito, porém os voos são mais restritos, então não tem voo todos os dias. E normalmente os valores são bem mais caros. Então uma coisa bem comum que as pessoas costumam fazer, que é o que a gente fez, é pegar um voo até o aeroporto de Campo Grande, né, a capital aqui do Mato Grosso do Sul. E aí de lá você aluga um carro ou pega um transporte pra ir até a cidade de Bonito. E de fato o voo ficou, assim, muito mais em conta. E falando em voo em conta, já vou aproveitar pra deixar uma dica pra vocês. A gente emitiu as nossas passagens nessa viagem com a agência Voando com Milhas, que é uma agência especializada em vender passagens utilizando milhas aéreas. Então os valores ficam ótimos, o valor ficou super bom. Quem já me acompanhou aqui antes da viagem de Buenos Aires, eu também indiquei eles aqui pra vocês. Foram eles que emitiram também a nossa passagem. O atendimento é ótimo, fica essa super dica pra vocês. Vou deixar todos os contatos, o Instagram, o contato no WhatsApp, aqui na descrição do vídeo. São cerca de 3 horas e 40 nesse trajeto de Campo Grande pra Bonito. E a gente tá fazendo de carro, porque a gente acabou optando por alugar um carro nessa viagem. Não só pra fazer esse caminho, mas também pra usar durante nossos dias em Bonito, porque os passeios lá você contrata com as agências, mas não inclui o transporte. Como não tem Uber, a gente assim, ah, vamos alugar um carro pra ter mais autonomia, a gente poder fazer tudo no nosso tempo. E a gente alugou numa agência do aeroporto mesmo. E vou aproveitar pra deixar a dica pra vocês, o site que eu sempre recomendo pra vocês alugarem carro nas viagens, tanto viagens no Brasil, quanto viagens no exterior, que é o Rant Cars. Vou deixar o link aqui na descrição do vídeo. E nesse site você consegue fazer um comparativo entre várias locadoras, ver o preço, e ele dá pra parcelar também até 12 vezes, se eu não me engano. Então assim, é um ótimo site, super confiável. Fica mais essa dica pra vocês, e bora que nós ainda temos aqui, ó. Três horinhas de estrada até Bonito, vamos chegar lá de noite já. Já chegamos e fomos direto jantar no Pantanal Grill, onde provamos a Piraputânia na Brasa, um peixe típico da região. Bom dia! Começando oficialmente nosso primeiro dia de passeios aqui em Bonito. Tá um diazão de sol maravilhoso, nós vamos começar fazendo passeio de flutuação na Barra do Rio Sucuri. A gente chega aqui nesse lugar, que tem essa estrutura, ó, de piscina, pra lá tem umas cadeirinhas de descanso. E a gente tá aguardando aqui o nosso horário, nosso horário é 10h30 da manhã. E a gente vai pegar um barquinho, iniciando a navegação pelo Rio Formoso, indo até a Barra do Rio Sucuri, que é o encontro dos dois rios, né? Do Rio Sucuri com o Rio Formoso. Esse rio, gente, eu tô com uma alta expectativa pra esse passeio, hein? O Rio Sucuri, ele é o rio mais cristalino do Brasil e o terceiro rio mais cristalino do mundo. Então pensa, gente, já vamos começar começando com os principais passeios daqui. E bora comigo que eu vou mostrar tudo pra vocês como funciona. Prontinho, devidamente equipada. A gente recebe aqui essa roupinha, ó, de neoprene, um colete e mais a máscara de snorkel e esse sapatinho aqui, ó. Todos esses equipamentos já estão inclusos aqui no Valor do Passeio, então você não precisa se preocupar em trazer nem nada assim. E agora bora pro passeio. A gente caminha os 150 metros nessa trilhazinha até chegar nesse deck. Aonde a gente sobe aqui no barquinho e bora. Aqui a gente já consegue ver a junção do Rio Formoso com o Rio Sucuri. O Rio Sucuri recebe esse nome devido ao seu formato, que visto de cima remete ao formato da cobra sucuri. Agora paramos, a gente navega aqui até o final e agora a gente vai flutuando até onde a gente saiu. É água geladinha, viu? Por isso que a gente tem que usar essas roupas, porque olha, geladinha. É água geladinha. E o esquema é assim, ó. O barquinho vai acompanhando o grupo aqui do lado e a gente vai flutuando assim, ó. Até lá de volta, início do Rio. Gente, é maravilhoso porque a correnteza vai te levando. Já não precisa fazer força, nada. Flutua por causa do colete e simplesmente vai sendo levado pela correnteza. Gente, do nada, olha isso. Da boa chuva. Da boa chuva. Que loucura. Bom que assim, não faz a menor diferença, né? O rio. Molhado. A gente já tá. É, gente, olha isso, tá? Aqui em cima parece até um pouco escuro e tal, mas quando mergulha, cristalino, cristalino, cristalino. Então, mesmo com chuva, mesmo num dia nublado, esse passeio dá pra fazer. Pós-passeio nós voltamos pro hotel e agora a gente tá indo almoçar. Estamos morrendo de fome, já são duas horas da tarde. O nosso próximo passeio, ele é só às 3h40. Então a gente resolveu voltar pro hotel, até porque a gente tava molhado do passeio e tudo mais. A gente vai dar uma almoçadinha. Depois da noite eu mostro com calma pra vocês como que é aqui os centrinhos, os restaurantes. Mas o nosso hotel é super bem localizado. Amanhã que a gente vai ter um dia livre eu mostro pra vocês. Aliás, amanhã eu mostro pra vocês mais sobre o hotel. E estamos indo almoçar agora no... Casa do João, né? Casa do João. Já mostro pra vocês. Chegaram agora os nossos pratos. A gente pediu aqui o filé da casa, molho parrediana. Gente, olha isso aqui. Aí vem acompanhamento de batatinha, arroz, farofa, vinagrete. E isso aqui não sei a certo o que que é. O valor é R$155,00 pra duas pessoas e parece super bem servido. E olha que legal que a gente descobriu. Aqui dentro do restaurante Casa do João tem um museu com várias coisas antigas. Olha só, esses ferros de passar roupa aí da década de 50. Tem vários objetos aqui. Tem várias câmeras antigas. Nossa! Fita cassete, olha isso. É uma relíquia, hein? Nossa, muito legal. Tem computador antigo, televisão, máquina de escrever. Muito legal. Gente, isso aqui é uma verdadeira relíquia. Olha esses celulares. Eu tinha esse nó que é tijolão aqui, clássico. E o próximo passeio é a Gruta Catedral, onde nos equipamos com esses capacetes e luvas pra proteção e iniciamos uma breve trilha até chegar na caverna, onde fizemos um passeio todo guiado. A parte sedimentar é que os sedimentos vão se acumulando, então os riscos da rocha bosta recebem pra gente. E a parte biogênica, a parte orgânica, é a coloração dela, tá? Porque essa parte biogênica é encontrada no fundo do mar. São resquícios de algas, corais, crustáceos. Toda essa matéria em decomposição do fundo do mar vai se transformando nessa rocha calcária que nós estamos visitando. Aí as vibrações da cortina, ela ecoa pelo local e emite esse som que fica ecoando. Lembra muito um sino, a gente batizou esse salão de salão do sino. Finalizamos agora o passeio da Gruta e aqui no complexo onde fica o atrativo da Gruta da Catedral funciona também um museu lá no primeiro andar e aqui no segundo andar tem uma parte de animais empalhados. Vou mostrar pra vocês como que é. Tem vários, ó, vários animais. Eu não entendi muito bem a lógica e a relação com a gruta, mas é isso, ó. No segundo andar fica essa parte. Eu não entendi muito bem a lógica. Partiu? Agora, mais uma. Parece que eu passei um quadriciclo noturno, gente, aqui na trilha boiadeira. Eu não entendi muito bem. E a nossa escolha de lugar pra vir jantar É aqui no Lá Bonita Esse barzinho que fica aqui, ó Bem em frente à praça principal aqui da cidade Amanhã da manhã a gente vai ter um tempinho livre Eu mostro lá pra vocês como que é E aqui basicamente é assim, ó Tem uma rua principal, vários restaurantes, barzinhos, lojinhas Tudo um lado e do outro Agora já tá meio tarde, então tá tudo fechado Mas outro dia que a gente sai mais cedo Daí eu mostro pra vocês mais lá pra frente como que é Ser o nosso E a turma é nossa Que sai que cê tem pra ir Nosso segundo dia aqui em Bonito começando Hoje nós temos a manhã livre Então a gente aproveitou pra dar uma curtidinha no hotel Inclusive vou mostrar pra vocês agora O hotel que a gente tá ficando aqui em Bonito Que é o Hotel Paraíso das Águas O Hotel Paraíso das Águas fica bem no centrinho de Bonito E tem a localização perfeita Estamos indo em todos os restaurantes a pé O hotel é super aconchegante E conta com estacionamento gratuito E essa piscina maravilhosa E meus seguidores têm 5% de desconto nas diárias Fazendo a reserva diretamente com o hotel Vou deixar o contato aqui na descrição do vídeo Vou mostrar pra vocês então o nosso quartinho aqui no Hotel Paraíso das Águas A gente tá numa opção de quarto triplo Mas tem também opções de quarto duplo Aí é um quarto, como vocês podem ver, super espaçoso Tem uma caminha de solteira aqui É de casal aqui Mesinhas, ar-condicionado Pra cá tem uma mesa, ó A gente já estamos fazendo de estação de trabalho TV, frigobar E aí aqui tem esse espaço aqui de fora A gente já tá colocando nossos tênis aqui pra secar Pra secar Pra cá nós temos um guarda-roupa super espaçoso Não vou abrir porque tá toda a nossa bagunça aqui dentro Pra cá tem um espelho de corpo inteiro também, muito bom E finalizando com um banheiro também mega espaçoso Tiveira é super bom Uma piazona com a nossa baguncinha, não reparem E como o nosso passeio é só detalhe A gente aproveitou pra vir dar uma passeadinha aqui Pela Praça da Liberdade Aqui é a Praça Central de Bonito Onde fica, ó, esse monumento aqui dos Piraputangas Que é um peixe símbolo aqui da região É um peixe que a gente encontra muito Pelos rios aqui de Bonito Então quando a gente faz tutuação a gente vê bastante Tem muitos pratos típicos à base desse peixe também E é uma pracinha super bonitinha, ó E viemos caminhando aqui até o restaurante Varandas Que é onde a gente vai almoçar agora E depois partir pro nosso passeio Pedimos o prato clássico aqui da casa Que é a Piraputanga Safadinhas Sim, gente, esse é o nome Ela vem inteira assim, ó Peixe pura Piraputanga Meio anilanesa assim, sabe? A gente tem de acompanhamento o pirão Um arroz E uma batatinha saute E é bem servido, hein, gente? Fala que é pra duas pessoas, mas acho que serve até mais Estamos já a caminho do nosso próximo passeio E queria falar um pouco com vocês Sobre como funciona o esquema do turismo aqui em Bonito Ele é um pouco diferente dos outros lugares Por quê? Aqui é tudo extremamente planejado E precisa ser agendado com antecedência Então não é aquele lugar que você fecha a passagem, reserva o hotel Vai, ah, chegando lá eu vejo o que eu vou fazer Não, aqui todos os passeios são pagos É cobrada a entrada E precisam de um agendamento prévio Então por isso é muito importante você escolher uma boa agência, né? Você pode reservar os passeios através de agências de turismo Os valores desses passeios são todos tabelados Então vou aproveitar pra deixar a dica E indicar mesmo pra vocês Quem organizou todos os nossos passeios Quem fez todo esse roteiro maravilhoso que a gente tá fazendo É a Onde Ir em Bonito Vou deixar aqui na descrição do vídeo Todos os contatos, o link do Instagram O link do WhatsApp Pra vocês entrarem em contato A Sul é maravilhosa Ela que fez o nosso roteiro Então ela e a equipe dela trabalham fazendo esses roteiros aqui em Bonito E reservando todos os passeios Chegamos agora aqui pra fazer o passeio da Gruta do Mimoso Eu queria mostrar pra vocês Todos os atrativos são assim Tem estacionamento bem tranquilo Todos gratuitos Então realmente usar o carro alugado aqui Tá sendo uma opção super boa A gente faz esse passeio Sai no nosso horário Tem estacionamento gratuito A gente tá usando o Google Maps Tá funcionando super bem até agora Agora bora que esse vai ser mais um passeio incrível Nós vamos entrar na Gruta do Mimoso Uma gruta de 78 degraus pra baixo assim É um buraco com uma água super azul E a gente vai flutuar lá dentro E a primeira etapa é a gente vir nessa parte aqui ó Pegar todo o equipamento pro passeio Então roupa de neoprene, colete Esses sapatinhos aqui ó E aí todos esses equipamentos já estão incluídos no valor do passeio Tá um calor gente, essa roupa esquenta demais Mas é isso ó Estamos todos prontos Nos preparando pra começar a trilha até a gruta A flutuação na Gruta do Mimoso tem a duração de aproximadamente os 40 minutos E é uma experiência única A cor da água gente é muito azul Vou inserir aqui umas fotos pra vocês terem uma noção melhor de como é E como fomos na época de chuvas O nível da água subiu cerca de 20 metros Deixando a escadaria quase que completamente submersa A gente veio fazer um lanchinho da tarde aqui na Lugano Que é uma chocolateria de gramado E por ser cliente da onde irem bonito A gente ganhou uma degustação de chocolates, licor, chocolate quente E agora a gente vai pedir um salgado E o cardápio que é bem variado ó Tem várias opções de cafés, chocolates Tem opções de salgados também Quiche, croissant, toast Tem sobremesas Sério, olha isso Tem croissant recheado Sorvete Muitas opções E aí aqui é assim ó Um cafezinho Bem charmosinho E tem aqui os Várias opções de chocolates artesanais A noite fomos conhecer o projeto de boia Uma experiência bem legal de educação ambiental O objetivo é desmistificar as serpentes não peçonhentas e seu comportamento Fazendo com que o visitante conheça melhor os hábitos alimentares E de relacionamento desses animais Para ter uma nova percepção e quebrar possíveis paradigmas Atualmente o serpentário conta com 12 jiboias e uma piton Sendo todas extremamente dóceis e habituadas com a presença humana e o contato físico O passeio tem um valor de 70 reais Inclui uma palestra bem interessante E no final quem tiver coragem pode tirar uma foto com a jiboia Música Música Como é dirigir com o mundo animal? Minha escada Fica de olho Bom dia, nosso terceiro dia começando aqui em Bonito E hoje nós viemos até Bodoquena Que é um município vizinho de Bonito Fica a cerca de 80 quilômetros E chegamos aqui agora no nosso primeiro passeio Nós vamos fazer a flutuação pela Nascentes da Serra Já estamos aqui equipados Agora a gente vai fazer uma trilha de 800 metros mais ou menos Até a gente poder pegar o barco Para iniciar a nossa flutuação E uma coisa, tá? Se preparem, porque aqui pelo menos no verão é uma mosquitada É mais uma mosquitada Olha isso aqui Olha isso E aqui não pode passar repelente por conta da flutuação Só no final Então tem que sofrer mesmo, não tem muito o que fazer Música 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 A gente veio de bote até esse deck aqui Que é a primeira parada do nosso passeio E agora a gente vai começar a flutuação por aqui Música Música Aí aqui é assim, a nossa guia fica ali com o bote atrás A gente vai flutuando aqui pela frente E essa própria roupa de neoprene Ela já meio que te faz boiar, sabe? E aí você pode ficar sem ou com o colete Se você quiser mergulhar mais profundo Dá para ficar sem colete Eu, por exemplo, estou agora sem colete Está muito tranquilo Aí se eu cansar Eu vou lá no bote e pego o colete de volta E aí está todo mundo aqui, olha Música 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 E a estrutura aqui é assim, tem as piscinas Para cá tem um restaurante que a gente vai almoçar Então aqui o lugar onde a gente sai para fazer esse passeio pelas trilhas e cachoeiras Aqui do Serra da Bodoquena Aqui sai de um hotel fazenda Que é onde a gente está agora E aí a gente já vai fazer o almoço Já vai fazer o almoço e vamos Já vamos almoçar E vou mostrar para vocês como que é Música Então a gente passando ela Entrando essa igreja aqui A gente vai na quarta cachoeira Que é o almoço e passeio Música Começamos aqui agora a trilha pelas cachoeiras Da Serra do Bodoquena Só que gente Choveu muito Nesses últimos dias Nesses últimos tempos A gente está agora em março No final do verão Então isso influencia diretamente em todos os atrativos aqui Eles estão todos muito mais cheios E muitos acabam ficando com a cor muito mais turva Muito mais escura Por exemplo Essa cachoeira aqui É um verde cristalino Só que está o que? Marrom Por causa justamente dessa questão das chuvas Então isso é uma coisa muito importante Para você considerar na hora de vir para cá O verão costuma ser a época mais chivosa Agora é março Para o final do verão Mas a gente ainda está vendo Os efeitos disso Sabe? Então Considerem essa trilha A gente vai parar por Sete cachoeiras Se eu não me engano Porque elas poderiam ser muito mais bonitas Do que estão no dia de hoje Música 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 Galera o nome desse rio é Betione Na língua Tupi-Guarani significa Tamanduá Vocês estão no município de Bodoquena Bodoquena também significa Nascer em cima da serra Música Música Vamos passar do lado da cachoeira agora Música 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 E a escolha do jantar Foi a pizzaria Zapzem Uma das melhores da cidade O lugar é super charmosinho E o diferencial da pizza É essa borda vulcão Recheada de requeijão Que é uma delícia Música Mais um dia começando aqui em Bonito E o cenário hoje não é de nenhum passeio Gente É do quarto do hotel mesmo Porque o que aconteceu Está chovendo muito desde ontem Vocês viram né O passeio que a gente fez ontem Na trilha das cachoeiras Já estava chovendo Depois daquilo choveu a noite inteira Hoje está chovendo de novo Então o passeio que a gente tinha hoje Infelizmente foi cancelado A gente ia para a fazenda Seita Coreia Que é um lugar muito legal aqui É um lugar com toda uma estrutura Então tem trilhas Cachoeira Tem nascente de água cristalina Dá para fazer flutuação Tem passeio de cavalo Então assim É um lugar para você passar o dia todo Mas infelizmente Por conta da chuva A água da cachoeira Ficou escura A estrada para chegar até lá Que tem uma parte que é uma estrada de chão Está inacessível Tem carro atolando Então realmente Não vai dar de ir Vamos ficar o dia todo livre Aqui no hotel mesmo E a noite a gente tem uma programação De andar a cavalo Fazer um jantar típico Em uma fazenda também Vamos ver se a chuva vai dar uma trégua até lá E a gente vai poder ir Então já vou aproveitar para falar com vocês Uma coisa importante Que é quando vir aqui para bonito A melhor época para você vir aqui para bonito Acaba sendo a época com menos chance de chuva Que é entre maio e setembro O inverno aqui faz bastante frio Mas ainda assim é possível fazer as flutuações Todas elas A gente recebe a roupa de neoprene Que ajuda a manter o calor Você não passar tanto frio Agora a gente está em março Que é o final do verão O verão é a época mais chuvosa Geralmente estão ali dezembro Janeiro e fevereiro É o ápice das chuvas Então quando eu vim em março Eu pensei Não, acho que vai dar de boa ainda Só que não gente Está chovendo muito E isso influencia diretamente em todos os passeios Então assim A cor dos rios muda Fica mais escura A água fica mais turva As cachoeiras também Sobe o nível da água Então os atrativos já tem outra visão Tudo muda As estradas são estradas de chão Então às vezes fica ruim de passar Tem mais mosquito também Ontem a gente sofreu muito, muito, muito Muito com os mosquitos Então se você puder evitar essa época de verão Melhor Abril ali é uma transição Mas de maio a setembro É a época ideal de você vir pra cá Dá pra vir em outras épocas? Dá Mas você tem que estar consciente De que seus passeios podem ser cancelados Como foi o nosso caso E que o cenário vai estar um pouquinho diferente E não é que a chuva deu uma trégua agora à tarde gente A gente acabou encontrando outra programação pra fazer A gente tá aqui no Bioparque Que é um parque de preservação animal Aqui eles mantêm animais Que vêm de centros de reabilitação Lá de Campo Grande São animais que são resgatados De casos de caça ilegal De tráfico de animais E são animais que não conseguem ser devolvidos Para a natureza Para os seus habitats naturais Então eles vêm pra cá Para tentar readaptar esses animais Para voltar para o seu habitat Muitos não conseguem Então ficam aqui pelo resto da vida Então aqui os animais Eles são resgatados E são muito bem cuidados Muito bem tratados Então é super legal Pra gente aprender um pouco mais E poder ajudar Porque esse lugar Ele é totalmente mantido Pelo turismo Pelo turismo Gente, olha o barulho Que o macaco bugio faz Música aqui no boteco, bonita começamos pedindo um drink e um prato que eu estava muito curiosa pra provar, é jacaré gente, isso é jacaré online, minha primeira vez comendo bom olha, acho que um franquinho muito muito provado chegou agora o prato principal, a gente pediu pintado a urucum, é um prato bem típico aqui, olha isso gente, gratinado, olha esse queijinho derretido nosso penúltimo dia aqui em Bonito começando e começamos num lugar um pouco diferente talvez não tão conhecido aqui que é a Praia da Figueira sim gente, Bonito também tem praia uma praia de rio, claro e aqui é um lugar com uma estrutura super legal aqui tem essa parte do rio tem atividades como caiaque, pedalinho tirolesa, stand-up tem também uns toboáguas lá pra trás uma espécie de mini parque aquático é muito legal aqui, é um lugar super legal pra você passar uma manhã, uma tarde ou até mesmo um dia inteiro aí tem bar na piscina, tem restaurante então você pode almoçar, tomar alguma coisa ó, lá vai daqui a pouco eu vou na tirolesa a gente vai aproveitar bem toda a estrutura aqui eu vou compartilhando com vocês e aqui é mais um lugar que a chuva influenciou a água era bem mais cristalina do que tá mas por causa da chuva tá um pouco mais escura e também, olha só isso aqui gente tá vendo essas cabaninhas? completamente submersas elas ficavam todas pra fora d'água então é isso mas dá pra curtir a temperatura d'água tá uma delícia bora ó os peixão passando aqui gente tamanho e aí e aí e aí Vamos para o pátio aquático? Bora! Tem que passar uma ducha ali para entrar. Aí aqui é assim ó, tem uma área infantil, uma piscininha e aqui os poboáguas. Vamos em qual primeiro? Mais alto? Vamos começar pelo maior já né? Bora! Bora! Boa pronta! Boa pronta! Ta que foi o queP셨어요! O que aconteceu lá? Boa pronta! E agora a gente vai para a tirolesa, aí a gente vai nessa parte aqui pegar os coletes de segurança e já se encaminha para lá. Segura, Fih! E chegamos ao nosso próximo atrativo do dia, nós estamos aqui no Parque Ecológico Rio Formoso, aqui é um parque com várias atividades, a gente já vai chegar almoçando, tem a opção de almoço aqui, o que é ótimo, você pode vir para passar o dia inteiro. No nosso caso a gente já tinha uma programação pela manhã, então a gente vai passar a tarde aqui, nós estamos indo agora conhecer a área do Laguinho, então aqui tem atividades de caiaque, stand up paddle, a gente vai ver quais os dois a gente vai escolher para fazer agora. E aqui a nossa programação na tarde vai ser o Formoso Adventure, que é uma espécie de arvorismo, depois você vai ter tirolesa, depois a gente vai descer pelo rio também. E uma outra programação bem famosa que você encontra aqui é o Boia Cross, aí você faz uma espécie de rafting pelo rio Formoso em cima de umas boias, mas é outra opção super legal também, e é isso, vou mostrando tudo para vocês como funciona aqui. E aí 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 mais passar água, mais calcário vai reter aqui em cima. Então ele vai crescer até o momento de fechar essa passagem de água. Nossos dias estão em constante mudança. E depois que a gente chega da tirolesa, a gente começa aqui o arvorismo e são 12 pontes, se eu não me engano, até a gente chegar na parte final. No rio aqui, vamos nos manter lá no meio, na parte central do rio. Vamos evitar deixar a correnteza levar a gente para as margens. Última etapa, flutuação. E aí, amiga? Assim? Barriga para baixo. Aqui tem as duas mãos para frente, aqui para trás. 3 de respiração. 1, 2, 3, 1... 1, 2, 3, 1... Se inscreva no canal. E bora pro nosso último atrativo aqui em Bonito. Hoje é dia de voltar, temos voo à noite, mas estamos aqui aproveitando os últimos momentos. A gente tá aqui agora fazendo a trilha que dá acesso até a Gruta do Lago Azul. É um dos cartões postais aqui de Bonito, é um lugar imperdível, é muito lindo. E a gente faz essa pequena trilha até chegar lá. E aí chegando lá vai ter uma escadariazinha básica, até a gente acessar a parte lá do Lago Azul. Gente, estou impactada com esse lugar. Ui, quase caí. E a gente vai descendo assim, até acessar a parte baixa. E tá vendo que tá meio nebuloso? É por causa do choque térmico de temperatura. Lá dentro é mais frio, é cerca de 19 graus mais ou menos, pelo que a guia falou. E aí E aí Tchau, gente. Tchau, gente. Então, se você estiver programando e pra bonito, é só chamar elas lá. Um beijo e até a próxima aventura. Não esquece de deixar o like no vídeo se você gostou e já se inscreve no canal se ainda não for inscrito pra acompanhar todas as próximas viagens que estão por vir. Tchau.